Segundo a Frente Nacional de Prefeitos, de 2000 a 2013, os gastos municipais aumentaram 5,8 pontos percentuais. Já as receitas cresceram 0,5 ponto percentual. Cada dia que passa, coloca-se sobre os ombros dos prefeitos novas responsabilidades, sem uma contraprestação do financiamento adequado. Há uma inversão de valores. Os municípios têm subsidiado as ações do governo federal. O que no passado era o contrário, o governo federal era quem aportava mais recursos. Hoje o município tem que aportar recursos na merenda escolar, recursos no programa de saúde da família, enfim. Como resolver o impasse? Para os prefeitos, a solução é estabelecer uma nova divisão dos recursos. Em 2013, por exemplo, a União ficou com 57% das receitas disponíveis, enquanto estados ficaram com 24% e municípios 18%. A proposta apresentada fala em 40% para a União, 30% para estados e 30% para municípios. É uma proposta de interesse nacional. Os recursos ficam em quem tem a responsabilidade de fazer. Se não dá para fazer de um dia para o outro, vamos fazer em 12 anos, nos próximos 3 governos, ou em 16 anos, nos próximos 4 governos. Mas de cada 4 reais arrecadados pela União, 3 sejam compartilhados com os estados e municípios. E a alternativa que nos restou é exatamente fortalecer os entes federados, estados e municípios, para que eles possam retomar os investimentos, principalmente na questão da infraestrutura, discutindo possibilidades de rearrumação do quadro financeiro do país. Na pauta do encontro, 15 reivindicações. Entre elas, aprovar o projeto que tributa setores da economia, que hoje estão livres do pagamento do ISS, o Imposto sobre Serviços. Regulamentar a lei que trata da dívida de estados e municípios com a União. Só com a regulamentação é que se dará início ao processo de troca do indexador, que corrige débitos passados, aliviando caixa dos governos estaduais e municipais. Atualizar periodicamente os valores que servem de base para o IPTU, principal imposto dos municípios, que já representou 7% da receita local e hoje caiu para 5%. Concluir a votação da proposta de emenda à Constituição 172 de 2012, do deputado Mendonça Filho, que proíbe criar novas obrigações para os municípios, sem indicar a fonte dos recursos. Além disso, prefeitos querem desonerar a cadeia do transporte público coletivo, permitindo reduzir as tarifas em torno de 15%. Nós entendemos, prefeitos do Brasil, que temos que compartilhar os recursos da CID para o único objetivo de auxiliar as prefeituras a subsidiar o transporte público nos nossos municípios. E o local escolhido para esse debate foi o Congresso Nacional. Pela primeira vez, o Senado reuniu os gestores municipais para tentar, em conjunto, encontrar soluções para os principais impasses das prefeituras. Um momento histórico do nosso país, onde os dois poderes se encontram para permitir ouvir de perto a necessidade de todos os municípios brasileiros. Qual é a diferença essencial que nos faz ter esperança de que agora essa pauta, de fato, possa avançar? É que a gente vê no Congresso uma postura de independência. A gente vê um Congresso pautado e pautando os temas de interesse do país. O próximo passo cabe aos senadores e deputados. Analisar as reivindicações apresentadas pelos prefeitos, definir aqueles pontos considerados cruciais, colocar em votação propostas que tirem as administrações locais da crise. Não é possível mais o Senado deixar passar em branco matérias que estão há 40, 50, 60 anos aqui no Congresso Nacional que tratam dessa matéria. O Pacto Federativo precisa deixar de ser uma lenda e passar a ser uma realidade. Temos um compromisso de conduzirmos, do ponto de vista do Pacto Federativo, uma pauta expressa, que possa andar rapidamente na Câmara e, andando na Câmara, andará consequentemente no Senado. Eu acho que isso é muito bom para o objetivo que se quer, que é o melhoramento do Pacto Federativo, com o fortalecimento de estados e de municípios e com a harmonia entre todos. Pacto Federativo